E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha pessoal, saiu um boato de que a Andressa Suíta estaria indo pro BBB, né gente? Todo mundo comentando e tal, será que é verdade? E na notícia falava que a Andressa Suíta teria ido pro Rio de Janeiro pra tá fazendo uma entrevista lá pro BBB e tal. Mas no mesmo momento que o pessoal tava falando que ela tava lá, ela fez uma publicação, gente, lá em Goiânia, cuidando dos filhos, mostrando que não, ela não tava lá no Rio de Janeiro não, ela estaria em Goiânia lá com os filhos e tal. Ah, esse menino celoso da mamãe, cadê o outro menino celoso? Cadê? Cadê o outro menino celoso? Bem improvável, né gente? Ela ir pro BBB. Já imaginou ela deixar os meninos e tal, ficar tanto tempo longe dos filhos? Vocês acham que ela iria pro BBB? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Eu não duvido que não também, mas eu acho improvável. Qual que é a opinião de vocês, hein? E olha pessoal, realmente a Andressa Suíta, ela foi pro Rio de Janeiro com as amigas. Vou colocar pra vocês verem aqui. Por alguns dias, no Rio de Janeiro, eu e minhas amigas nada normais. Olha lá. Confinados a Bruna, ó. Deus, ou eu de novo. Minha mãe disse pra eu andar com meninas normais. E eu escolhi essas amiguinhas aqui, ó. Tá tudo certo. O dia tá lindo lá fora e a gente tá aqui, ó, criando coragem. Gente, Goiânia não tem esse sol, esse visual não. É lindo também. Não, os lados tem um sol pra cada um, né? Mas não tem mar. Lá só tem bar. E a Andressa Suíta, gente, ela chegou a responder um perfil que tava falando sobre o assunto. Ela colocou o seguinte. Posso levar as crianças? Aí tem muitos likes e vários comentários lá também. Quem soltou essa nota foi a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Revelando que a viagem da Andressa Suíta pro Rio de Janeiro tinha como objetivo participar de uma entrevista com Boninho, diretor do BBB. E aí o pessoal ficou mais alerta ainda porque a Andressa Suíta, ela sumiu das redes sociais nos últimos dias e aumentou mais as especulações aí de que poderia ser verdade, né? Que ela iria entrar na casa mais vigiada do país. O BBB, gente, edição 21, vai começar no dia 25 de janeiro e repetirá o formato que misturou, como na edição passada, os famosos e os anônimos também. Assim como ocorreu em 2020, ano passado, né? E aí, pessoal, o que vocês acham, hein? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Vou deixar mais vídeos aqui na tela pra você, é só clicar e acompanhar as principais notícias e curiosidades aqui do canal, combinado? Até o próximo vídeo, hein?